Aniquilada Sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Salve da minha morena, chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lado, baby Bacurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Acendo ao cordeão pra falar seu bacaneário E tudo愛 Chorei, 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 chorei